Nossos pets de estimação são nossos queridinhos. Não tem como negar que esses bichinhos peludos fazem parte da nossa família e que muitos dos nossos mimos os deixam mal acostumados ficar entre nós. Às vezes preferimos muito mais ficar em casa abraçadinhos neles do que sair durante o final de semana. Mas infelizmente, muita gente sem saber comete alguns erros na hora de cuidar do seu pet. Esses erros acabam causando diversos problemas de saúde podendo até diminuir a expectativa de vida deles. Então vamos ver quais são as coisas que você deve evitar na hora de cuidar do seu animalzinho e o que você deve fazer no lugar delas para corrigir. Não ser exigente com a alimentação Não ser exigente com a comida que você dá ao seu pet pode ser um grande erro. Seja ração seca ou molhada, escolha bem os ingredientes e sempre leia o rótulo antes de escolher uma marca para poder evitar aromatizantes, milhos ou OGMs. No caso da alimentação natural, sempre peça a orientação de um veterinário para saber exatamente qual alimento dá ao pet. Por exemplo, bora os gatos comam muita carne crua na natureza? Isso não faz bem para eles quando são gatinhos domesticados. Atente também a quantidade de comida servida ao pet. Infelizmente, esse é um problema comum entre os donos e pode causar sérios problemas de saúde. Sempre verifique a porção adequada e o conteúdo calórico que diz na embalagem e, por fim, certifique-se de que seus pets sempre tenham acesso à água limpa e fresca. Raramente levar os pets ao veterinário Não deixe de fazer visitas regulares ao veterinário. Mesmo se o seu amiguinho peludo te odiar por isso, é a única forma de prevenir doenças e diagnosticar algum problema antes que ele se torne algo sério. Manter as vacinações em dia para proteger tanto o bichinho quanto a sua família pode ser um pouco mais caro, mas todo dono responsável deve saber que isso é um dever e deve ser pensado muito bem antes mesmo de você pensar em comprar ou adotar um animal. Permitir acesso livre à rua Permitir que os pets tenham acesso às janelas e portões abertos é algo muito preocupante. Ao menos que o seu quintal seja bem cercado e livre de parasitas, seus pets não devem ter acesso livre ao exterior. Primeiro, você corre o risco de seu cachorrinho ou gatinho fugir, se perder ou até mesmo se ferir na rua. Além disso, se você mora nos andares mais altos de um prédio, isso pode causar uma tragédia, principalmente quando o assunto são gatos. O extinto felino pode falar mais alto e quando ele ver um passarinho, pode acabar pulando da janela tentando perseguir sua presa. Para evitar esses tipos de catástrofes, certifique-se de que seus pets estejam seguros dentro de casa. Não castrar ou esterilizar os animais Essa é uma decisão pessoal de cada dono. Porém, os veterinários recomendam castrar e esterilizar os seus animais, pois isso ajuda eles a terem vidas longas e muito mais felizes. Primeiro, que você evita qualquer gravidez inesperada. E também boa parte dos problemas que surgem quando as fêmeas entram no cio, como por exemplo os transtornos trazidos pela típica urina de demarcação de território vindo dos machos. A única coisa com a qual você precisa ter cuidado ao esterilizar sua gata é o excesso de peso, já que muitas gatinhas ficam preguiçosas e ganham uns quilinhos a mais depois da cirurgia. Nesse caso, é preciso tomar cuidado com a alimentação dela e você deve se certificar que ela esteja fazendo bastante atividade física. O que está achando do vídeo? Você já estava de olho nesses quesitos com o seu pet? Então fica com a gente que tem muito mais para você saber. Aproveita e deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para você conhecer muito mais sobre o mundo animal e os diversos vídeos que vamos trazer semanalmente para você. Descuidar da higiene do corpo e dos dentes Assim como nós humanos, os cães e gatos também precisam de cuidados regulares, principalmente quando a surto são os dentes. Comece a escovar os dentes deles quando eles ainda são filhotes para que eles possam se acostumar ao processo. Isso é muito recomendado porque já existem escovas e pastas específicas feitas para cada tipo de animal. Você pode comprar em qualquer pet shop. O ideal é que os dentes do seu bichinho sejam verificados para um veterinário pelo menos uma vez ao ano, principalmente se ele tiver mau hálito. No caso da higiene corporal, cada raça possui uma necessidade diferente. Os bichinhos que não têm pelos, por exemplo, não precisam ter os mesmos escovados, mas a pele deles precisa ser lavada com muita frequência. Agora se o pet já possui pelos, você deve cuidar regulamente para que seu amiguinho não se sinta desconfortável na hora de deitar e que até muitas das vezes não desenvolva doenças de pele. Independentemente da raça, porte as unhas regularmente visando o bem-estar do pet. Não dar banho ou fazer isso errado. O banho é indispensável para os pets. Os gatos, claro, são um pouquinho mais independentes quando o assunto é ficar limpo, então eles não precisam ser lavados com tanta frequência. Mas se você quiser passar o shampoo no seu gatinho uma ou duas vezes por ano, não tem problema nenhum. Quanto aos nossos companheiros caninos, eles precisam ser lavados com uma maior frequência. Claro que você pode lavar os cães com mais frequência, mas é necessário pelo menos um banho a cada três meses. Principalmente se o totó tiver acabado de rolar na lama do quintal. É só usar o shampoo suave, caso precise lavar seu cachorro, durante semana sim e semana não. Lembre-se de deixar para lavar a cabeça dele por último, senão seu cãozinho vai sentir frio, começará a tremer. E também evite deixar a água entrar nos ouvidos deles. Principalmente se o seu cão for de uma raça que tem as orelhas caídas, pois eles estão mais suscetíveis a infecções de ouvido. Compartilhar sua comida com os pets Todo veterinário concorda que dar comida de humanos para os pets é uma péssima ideia, e eles já estão cansados de avisar isso. Já foi comprovado que o organismo do nosso bichinho simplesmente não consegue digerir a maioria das coisas que a gente come. Eu sei, é difícil resistir àquele olhapidão. Mas lembre-se que você está fazendo o melhor para o seu amiguinho peludo. Toda vez que você estiver dizendo não, você está fazendo isso para o bem da saúde dele. Não dar muita atenção para eles O seu amigo de quatro patas precisa do seu amor e atenção. Os gatos são mais independentes, mas mesmo assim precisam de demonstrações de afeto. Já os cachorros, meu Deus, eles imploram pela sua atenção e isso é totalmente natural para o melhor amigo do homem. Eles precisam socializar e interagir com os humanos para se desenvolverem fisicamente, socialmente e emocionalmente. Caso contrário, eles podem ficar facilmente assustados, agressivos e desobedientes. Ah, e também não se esqueça de dizer a eles o quanto são queridos sempre que possível. Isso é essencial. Não verificar a coleira deles O tempo voa e os bebês peludos crescem mais rápido do que a gente gostaria. E assim como as pessoas, eles também engordam. Então verificar de vez em quando se a coleira está apertada é algo fundamental. Para os gatos e cachorros de raça pequena, você deve deixar um espaço de um dedo entre a pele deles e a coleira. Já para os cães de médio e grande porte, deixe até dois dedos. Outra coisa muito bacana é você se certificar de que a coleira do seu cãozinho não está muito larga antes de sair. Porque isso é muito importante para ele não poder correr risco de escapar da coleira e tentar fugir. Manter um cachorro preso o tempo todo Os cães de todas as idades e raças devem ter tempo para dar uma volta por aí e interagir com outros cães ou até mesmo explorar os lugares. Se o seu cãozinho não tiver alguma atividade física e até mesmo estímulos suficientes, pode ficar obeso e ter um monte de problemas de saúde. Além disso, toda aquela energia acumulada pode ser liberada em forma de mastigação de calçados e até mesmo móveis. Caso não consiga passear todo dia, os brinquedos podem ser ótimas opções para poder ajudar os pets a gastarem essa energia acumulada. Você já cometeu algum desses erros que mencionamos no vídeo? Faz parte! Ninguém é de ferro e muitas das vezes fazemos porque estamos pensando no bem dos nossos pets e queremos eles sempre muito felizes. Aproveite também e não se esqueça de se inscrever no canal, conhecer muitas outras curiosidades sobre o seu pet favorito e até mesmo conhecer outros animais que possam ser de seu interesse. E confere aqui do lado alguns outros vídeos que com certeza vão te surpreender. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!